Fábio Filhams, a new vision 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 O que é isso? Não, não é? Eu não sei se que eu estou fazendo isso. Eu não sei se que eu estou fazendo isso. O que? O que? O que? Como você está? Ah, workshop! O хорошо está sumating você pela pesquisa. Já está prontamış no mundo. Você viz a MGP do que se tornaria aqui. O que você quer ver que você deseja? É isso mesmo. Eu sou melhor. Não estou a quererleIX, depois nunca tentá-la extrair aqui talvez. Mas é interessante porque você merece não se tornar Zitinho por cima dessa série. Seria irmã.. Ok? Mas por quê você vai dar certo? De uma coisa que você fez uma pígula, ele só foi dar uma olhada do que você fizer assim. Você pode fazer isso ou seja a pergunta. Ah, por isso você faz isso. Você não sabe se você fizer isso? Você sabe porque você fez isso e você não sabe se quer fazer isso. Você vai pegar isso às vezes? Sim, você vai fazer a ir para pegar isso. Você vai pegar isso e eu vou pegar você, mas eu não vou pegar isso. станды eu não sei pra isso quer dizer? se você quer falar com isso mas você não deve achar por que? não sei scop着 você está nevendo Eu sou o Kілw. Tudo sim, eu sou instrumento. Mas Kілw! Mandaria, você vai me assustar mais eu? Leve, não perfeita bem. Bem nouvelles! 国 Murta Aguim. Eu souomanise. Aqui está a gente. Claro que eu tenhoантиo! Não, 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 não. 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 Não, não, não.